Música Música Não posso ficar em mais um minuto com você, amor Meu Deus, me sinto muito bem, mas não pode ser Que, gente, vamos lá, vai Mas eu moro em chassanã Se eu me desculpe, isso é só e agora as gostas Só que vou lá, não vai ficar E o arredeção, nem outras coisas E a noite do ar, não vai ficar enquanto eu não chegar Canta aí Só que eu me desculpe Música 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 Que beleza, hein? Música 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 Música